E aí pessoal, estamos aqui preparando mais um vídeo aqui para as comuns do sétimo ano. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com potenciação envolvendo números inteiros. Eu coloquei aqui cinco exemplos para vocês e espero que com esse tempo a gente tirar o máximo de dúvida possível, certo? Só para lembrar a vocês, o que é potenciação? Para você trabalhar potenciação, primeiramente você tem que saber que a potência está dividida em base, expoente e potência. O que é a base? A base eu digo a vocês sempre que esse número grande que eu vou apontar aqui no meu braço, é o número grande aqui, ou nesse caso aqui, o 2, na letra A, seria a base. O que é o expoente? O expoente eu chamo de número pequeno, que é o número que eleva o 2. E a potência é o resultado que a gente obtém através desse cálculo, certo? Lembrando a vocês que potência é uma sequência de multiplicação. Muitas vezes o aluno erra ou até faz por adição. Então, tenham muito cuidado, certo? Vamos começar a resolver os exemplos para você lembrar. Esse primeiro exemplo que eu coloquei aí, vocês do 7º ano já viram no 6º ano. Ou se não viram, deveriam ter visto. Então, nós temos aí, 2 elevado à quarta potência. O que isso quer dizer? A potência diz o seguinte, o número grande, que é o expoente, está determinando quantas vezes o número grande, desculpa, o número pequeno, que é o expoente, está determinando quantas vezes o número grande, que é a base, vai ser multiplicado por ela mesma. Não caso aí.